A consulta do segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2015 vai estar disponível a partir desta quarta-feira. Quase um milhão e meio de contribuintes devem receber restituição nesse lote. O dinheiro começa a ser depositado a partir do dia 15 desse mês. O valor total chega a R$ 2,5 bilhões. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o número 146. De Brasília, Leandro Alarcô.